Olá meu querido amigo, que bom que você dedica tempo para ouvir a voz de Deus lendo e estudando a sua palavra sagrada. Reconhecer que somente o Senhor é capaz de ser a nossa esperança faz com que aprendamos a não buscar a solução de nossas dificuldades em nada debaixo do céu e sim buscar o auxílio daquele que fez os céus e a terra. O Salmo 123 inicia nos contando que o salmista eleva os olhos para o Senhor que habita nos céus. Aqui o salmista parece demonstrar que procurou esperanças e consolo na terra em outros lugares, com outras pessoas, mas não encontrou. Ele fala como se estivesse trazendo um clamor do mais íntimo do seu ser, da seguinte forma Senhor, aqui na terra eu não tenho segurança, eu não tenho esperança, mas eu sei que em ti, tu que tens teu trono de graça nos mais altos dos céus, em ti que habitas nos céus, eu posso ter paz diante das provações. E o salmista demonstra depositar toda a sua confiança, esperança e atenção no agir do Senhor, da mesma forma que os servos que observavam as ações de seus senhores e das servas que observavam a maneira de agir de suas senhoras. Isso nos traz pelo menos duas ideias interessantes. A primeira delas é que o servo era próximo de seu senhor, assim como a serva de sua senhora. Isso permitia que esses servos conhecessem o jeito de agir de seus senhores, seus gostos, suas rotinas e o que eles aprovavam ou reprovavam. A segunda ideia é que esses senhores deveriam cuidar e proteger seus servos de qualquer coisa que ameaçasse suas vidas e de suas famílias, pois os servos eram posse de seus senhores. E ao comparar seu pedido de ajuda a Deus com essa relação de servo e senhor, isso nos ensina que, em primeiro lugar, precisamos ser próximos de Deus para conhecê-lo. Só sentiremos confiança em buscar a Deus se tivermos um relacionamento prévio de paz, confiança e sinceridade com Ele, pois até mesmo em relacionamentos humanos nós não confiamos naturalmente, mas confiança é algo que desenvolvemos no dia a dia. E com Deus não é diferente. Se queremos aprender a confiar em Deus, precisamos ter um relacionamento real, sincero e verdadeiro com Ele. E como consequência desse relacionamento, poderemos enxergar o amor e o cuidado que Deus tem por nós. Assim como os senhores protegem seus servos, da mesma forma, quando conhecemos o Senhor, nosso Deus, é que confiamos de todo o coração na certeza de que Ele nos ajudará e se compadecerá da nossa situação e das nossas aflições. Querido amigo, faça um voto com Deus para que a partir de hoje você o busque todos os dias através da oração e do estudo da Bíblia e assim desenvolva um relacionamento verdadeiro com aquele que é a nossa única esperança. Amém. Amém.